Olá crianças, tudo bem com vocês? Olha só, eu tenho uma novidade para contar. Durante esta semana eu vou ficar com a turma do quarto ano, pois Giovanni não está podendo nos acompanhar, pois ela é paciente do grupo de risco e precisa estar em casa se cuidando, está bem? Essa semana vai ser de revisões de língua portuguesa e de matemática, mas onde é que vai estar essas revisões, tia Miriam? Tia Aline e tia Amanda, ela vai enviar no celular dos pais de vocês um arquivo no PDF e lá, nesse arquivo, está contendo todas as revisões. E onde será que vocês vão escrever, gente, essas revisões? Nos cadernos que vocês usam, está bem? Como vamos começar com língua portuguesa, então você vai chegar aqui, a primeira matéria já é língua portuguesa. Como vocês já fizeram algumas habilidades, é só vocês passarem as folhas, tá? E fazer a sua atividade. Outra coisa também que eu quero lembrar, hoje é dia 18 de maio, é dia do aniversário de Caruaru, 163 anos que a nossa linda cidade está comemorando. Vocês gostaram do projeto que nós fizemos na semana passada, participaram? E aí? Agora, vamos dar início às nossas revisões. Vamos iniciar com língua portuguesa, relembrando fonemas e letras, tá bem? Então, veja só, o que é fonema e o que é letra? Veja, fonema é todo som que a gente emite quando pronuncia uma palavra. E letra? Letra é a representação gráfica dessa palavra, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra hora. Eu vou contar quantas letras tem essa palavra. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Quatro letras. Mas aqui, a letra H, ela não emite som nenhum. Então, é como se essa letra H, ela não existisse, ela não vai fazer diferença na palavra hora. Então, a palavra hora, ela contém três fonemas. Está bem? Nem sempre a quantidade de letras e fonemas é igual, tá? Eu vou dar outro exemplo pra vocês. Tenho aqui a palavra táxi. A palavra táxi, ela tem quatro letras. Tudo bem. Só que a letra táxi, ela está representando o som de duas consolantes, que é o C e o S. Então, veja, nesse caso, a palavra táxi, ela vai ter cinco fonemas. Está bem? Gente, vamos à primeira atividade de vocês. Ela pede para que você você marque com um X. O grupo entre cada palavra tem o mesmo número de letras e de fonemas. São quatro alternativas, mas apenas uma está correta. Você vai ler todas as palavras e vai observar. Marca o X apenas em uma alternativa. Está bem? O segundo quesito, ele é também uma continuação do mesmo assunto. Então, eu vou dar aqui o exemplo de fonemas e letras, tá? Para explicar para vocês. Vê só. O segundo quesito, ele tem um quadro que está dividido em três espaços. No primeiro espaço, tem as palavras, tá? No segundo espaço, tem o número de letras. E já no terceiro espaço, tem os fonemas, tá bem? Então, você vai observar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se tem a palavra cadeira. Se tem a palavra cadeira. Então, você vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete. Sete letras. Ao ler a palavra cadeira, eu pronunciei todas as consoantes e todas as letras. Então, nesse caso, ela vai ter o mesmo número de fonemas também, tá certo? Então, veja, este aqui foi só um exemplo. Você vai observar. Você vai observar as letras que estão na questão e vai observar. Primeira, segunda coluna, você vai escrever o número de letras. Na terceira coluna, o número de fonemas, tá bem? Vamos agora, gente. A terceira coluna, a terceira coluna, a terceira coluna, ela tem para que você escreva a vogal E ou a vogal I nos espaços abaixo, tá? Vê só. Eu vou dar um exemplo porque muitas vezes a gente se confunde com o som das vogais E e I. Vê só. Vou escrever aqui a palavra tapete. Mas aqui eu vou colocar a vogal E ou a vogal I, tá? Então, observa. Porque muitas vezes a gente escreve de uma maneira e fala de outra. Aqui, gente, vai ser a vogal E. E assim, você vai continuar com as outras palavras que estão sendo oferecidas, tá bem? Vamos agora para a quarta questão. Ela tem para que você assinale a alternativa em que todas as palavras estão correntas. Ah, mas como assim todas as palavras estarem correntas? Vê só. Tem algumas alternativas onde vai ter um errinho, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vou escrever dentinho, espelho e mágica. Eu sei que a palavra espelho e a palavra mágico, elas estão escritas corretamente. Mas observando aqui a palavra dente, eu vi que está escrito com a vogal I no final. Quando, na verdade, é com a vogal E. Então, se tivesse essa alternativa, você não iria marcar X nela. Porque tem uma palavra que está errada. Você tem que encontrar todas as palavras que estão escritas corretamente e vai marcar um X, certo? Tanto pode ser uma vogal que esteja errada, um acento que esteja faltando, uma palavra que é escrita com R e R e tem apenas um R, uma palavra que é escrita com SS e tem apenas um S. Então, observa bem, tá? Para marcar a alternativa correta. O quinto quesito, ele pede para que você preencha as lacunas com as palavras do quadro. O que são lacunas? Linhas, certo? Então, veja, tem o quadro e tem algumas palavras escritas neste quadro. Eu vou colocar aqui o exemplo com duas palavras. Crânio e cebola. Você vai ler as frases e vai observar onde é que a palavra crânio vai se encaixar e onde é que a palavra cebola, ela vai se encaixar. Tá certo, gente? Lembrando que frase é um conjunto de palavras que tem sentido, certo? Eu não posso dizer que no meu cérebro tem cebola, não é? Mas eu posso dizer o quê? Que no meu cérebro existe um crânio, está bem? Vamos agora para a próxima questão. O sexto quesito pede para que você separe as palavras que estão organizadas em um quadro em duas colunas, observando se o som delas é oral ou nasal. Tia Mirna, como é que eu sei que um som, ele é oral ou ele é nasal? Gente, é muito fácil. O som oral, ele sai totalmente pela boca. É um som aberto. Como, por exemplo, a palavra leite. A palavra leite, ela tem um som oral. Agora, se eu tenho a palavra pão, a palavra pão, ela vai ser nasal. Por que nasal? Porque o som está saindo pelo nariz. Tá certo? Então, é só lembrar dessa regrinha. Oral sai pela boca. Nasal está saindo pelo nariz. Então, veja, temos as palavras e você vai distribuí-las nos dois quadros que estão na questão. Tá bem? Vamos agora à próxima questão. A sétima questão. Vê só. Vocês já estudaram sobre encontros vocálicos. E sabem que eles se dividem em ditônico, tritônico e hiato. E aí, vê só. Como é que eu sei que palavra é ditônico, que palavra é tritônico e que palavra é hiato? Primeiro, eu tenho que lembrar que os encontros vocálicos, eles estão divididos, tá? Entre vogais e semivogais. Então, vamos lá. As vogais são A, E e O. E as semivogais e I e U. Tá certo? E veja, vamos agora para o ditônico. Quando eu sei que uma palavra é ditônico, quando eu tenho o encontro de uma vogal e uma semivogal, e quando eu vou fazer a separação delas, elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Está bem? Como, por exemplo, vou colocar aqui a palavra leite. Então, agora vamos identificar. E é a semivogal e é a semivogal. Vou fazer a separação. Lei, pé. Tá vendo? O encontro vocálico ficou junto na mesma sílaba. Aí, vamos agora para o hiato. Veja só. O hiato, ele também é o encontro de vogal e semivogal. Só que tem uma diferença. Quando eu vou fazer a separação das palavras, cada vogal vai ficar em uma sílaba diferente. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra no ar. Fazendo a separação, vai ficar assim, ó. No ar. Tá vendo? Teve o encontro vocálico, mas na separação de sílabas, cada vogal ficou em uma sílaba diferente. Aí, tá faltando agora o tritombo. Vamos lá. É legal o que é tritombo. Tritombo é o encontro de uma semivogal. Uma vogal e uma semivogal na mesma palavra. Vamos pegar um exemplo aqui. A palavra uruguai. Uruguai. E aí? Semivogal, eu tenho U. Vogal, eu tenho A. E semivogal, eu tenho I. E uma dica para vocês. Quando vamos separar palavras com tritombo, as três vogais, elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Vamos lá para a demonstração. Eu não posso separar palavras que têm tritombo. Também porque elas formam um único som. Tá certo, gente? Vamos agora. Aí, veja. O século quesito, ele pede para que você leia as palavras e escreva entre parênteses. Se elas são ditombo, você vai escrever para D. Se elas são tritombo. Ditombo ou se elas são hiato. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só fazer a separação das palavras ao lado. E lembrar, tá? Quando é ditombo, quando eu separo as sílabas, as rodais vão ficar juntas na mesma sílaba. Quando é hiato, separando as sílabas, eu separo as rodais. Quando é tritombo, é só lembrar. Tri vem de três. Então, três sílabas juntas. Quando eu faço a separação das sílabas, as rodais, elas não vão se separar. Então, bem, aí já não fica legal, né? Para que você faça a sua tarefa, tá? Bem caprichada, bem organizada. Está bem, gente? Vamos agora para a oitava questão. Então, veja, você vai relembrar, tá? Essa explicação que foi dada agora, e só vai marcar as alternativas que estão corretas, tá? Em relação ao hiato e ao ditombo. Está bem? Então, veja só, eu vou ler aqui para vocês, tá? E aí vocês já vão imaginando o que é que vai marcar. A primeira alternativa diz assim, hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Se estiver correto, você vai marcar x, se não, não faz nada. A segunda opção, ditombo, é o encontro de uma vogal, uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Se estiver correto, marque x nessa afirmação. A próxima diz assim, os ditomboos podem ser orais ou nasais. É só lembrar, tá? Do exemplo que tem ele dentro do quadro. E aí, se estiver correto, você marca. E agora, a última alternativa, ela diz assim, Tritombo é o encontro de uma vogal e uma semivogal e vice-versa. Leia com atenção essas alternativas, tá? E marque aquelas que estão corretas, sobre o uso do ditombo e do hiato. Vamos agora para a nona questão, tá bem? Veja só, na nona questão, você vai encontrar um quadro, tá? Dividido em três partes. Na primeira parte, você vai escrever palavras com ditombo. Na segunda parte, palavras com tritombo. E na última parte, palavras com hiato. Está bem? Lembrando, tá? Da explicação que foi dada anteriormente, é só você pesquisar algumas palavras e escrever, tá? O ditombo, quando eu sei que uma palavra é ditombo, quando, na separação dela, as vogais, elas ficam juntas na mesma sílaba. E tem uma semivogal e uma vogal, tá? O tritombo tem uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. E quando eu faço a separação das sílabas, essas três vogais, elas ficam juntas, tá? E o hiato, é o encontro de uma semivogal com uma vogal. Mas, quando eu faço a separação das sílabas, as vogais, elas vão ficar em sílabas separadas. Tá bem, gente? Vamos agora à décima questão. Ela tem para que você forme frases com as palavras que estão dentro do quadro, tá? Aí, eu vou ler as palavras para vocês. Lembrando a regra da escrita das frases. E qual é essa regra? Sempre que eu vou escrever uma frase, eu inicio ela com letra maiúscula, tá? O exemplo que eu vou dar é... A bola furou. Ainda está faltando alguma coisa. É o ponto final. Se eu não coloco o ponto final, eu dou a ideia de que a minha frase ainda não acabou, tá certo? E que eu ainda vou escrever algo mais. Eu só sei que minha frase terminou quando eu coloco o ponto final justamente para finalizar. Tá certo? Lembre-se. Início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final. Tá certo, gente? Essa foi a nossa revisão de português, tá? Fiquem em casa, se protejam, se cuidem, tá? Lavem sempre bem as mãos, tá? Com água e sabão, tá certo? Vamos nos preservar para que em breve a gente esteja juntos de novo, tá? Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.